E o assunto agora é Copa do Brasil. Há 20 dias da estreia na competição, diante do Atlético Mineiro, o técnico do Juventus, Marcelo Altino, ainda aguarda a chegada de dois reforços para compor a equipe. É na tranquilidade do orto florestal que os jogadores do Juventus fazem parte da preparação. Na pista de corrida, exercitam a resistência. De acordo com o preparador físico, a maioria está em condições ideais. Pelo menos quatro jogadores ainda requerem uma atenção especial. Entre eles, o volante Rogério, que já perdeu 13 quilos, mas precisa esforçar-se mais para entrar em forma. E o boliviano Frank. 75% do grupo está numa situação satisfatória. Requer atenção especial quatro jogadores, que ainda tem que melhorar alguns parâmetros. Quais são os jogadores que ainda dependem dessa avaliação ou desse cuidado mais especial? Bom, os jogadores que chegaram por agora, o Frank, né? E tem o João Paulo. O João Paulo também precisa de uma atenção especial. E o Rosier, que chegou por agora. Os demais estão dentro do aceitável, né? Contratado junto ao Tarauacá, o zagueiro Josimar está em condições de ajudar a equipe juventina já na estreia contra o Atlético Mineiro, dia 10 de fevereiro, pela Copa do Brasil. É, estava praticamente parado, né? Só estrenou para jogar o amistoso lá. Mas, sem estar muito... Acho que ainda está excelente para o jogo ainda. Está ganhando um pouco mais de ritmo? Com certeza, e ficar à disposição do treinador. Rosier, que ainda não assinou o contrato, também falta pouco. Eu acho que eu estou aqui só para somar, né? E ajudar a equipe do Juventus. Novo desafio aí? Está preparado para ajudar o Juventus? Com certeza, né? Eu acho que trabalhar com o professor Marcelo, preparador físico, eu acho que são duas pessoas experientes já no ramo do futebol. Temos que enfrentar com unhas e dentes para que dia 10 possamos sair com a vitória. O técnico Marcelo Altino, que aguarda a chegada de outros dois reforços, um lateral esquerdo e um meio campo, diz que o grupo está praticamente fechado para a competição. Fiquei muito satisfeito com a contratação desse zagueiro, do Meia, Rosier. As qualidades são inegáveis e a gente acredita que agora possamos realmente... Agora eu posso agora realmente treinar o meu esquema que eu pretendo utilizar no jogo do dia 10. Ainda tem alguma deficiência, alguma posição com alguma deficiência no time, não? Com a chegada desses jogadores, a gente vai preencher, são jogadores que vêm bem recomendados, jogadores com experiência, já. E a gente acredita que vamos, aquelas pequenas lacunas, nós vamos preencher.